O Sepulcro Jesus Cristo existiu, a história pode provar E a única coisa que Ele ensinou foi amar e acreditar Fez aleijado andar, fez cego enxergar Só que Ele ensinou que você tem que acreditar Ele sempre perguntou o que é que você quer E tudo é possível se você tiver fé Não condenou ninguém e amou todos iguais Sem nenhum preconceito Ele só pregou a paz Ou seja, nós devemos amar e não julgar Porque todos temos pecados, mas podemos nos salvar Fez aleijado andar, fez cego enxergar Mas Ele ensinou que você tem que acreditar Ele sempre perguntou o que é que você quer Então tudo é possível se você tiver fé Fez aleijado andar, fez cego enxergar Mas Ele ensinou que você tem que acreditar Mas Ele ensinou que você tem que acreditar Ele sempre perguntou o que é que você quer Então tudo é possível se você tiver fé Então tudo é possível se você tiver fé 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 Legenda Adriana Zanotto